Quem já teve infecção urinária sabe o incômodo que é. Na hora de urinar, aí você senta aquela dor. Incomoda demais, né? Não, incomoda, realmente. Os médicos alertam. Nessa época de verão, tempo quente, os casos de infecção urinária aumentam bastante. As mulheres são as principais vítimas do problema por conta da anatomia do corpo. Mas os homens também não ficam de fora, não. De acordo com esse especialista, a infecção urinária, ou cistite, como também é conhecida, tem relação direta com questões de higiene e, principalmente, com a frequência com que você toma água e vai ao banheiro ao longo do dia. Os principais sintomas da infecção urinária são o aumento na frequência urinária, ida mais vezes ao banheiro, desúria, dor e desconforto ao urinar. Nessa época de verão, de calor, é mais comum por quê? Porque é uma desidratação mais facilmente, os indivíduos tendem a perder mais líquido. Então, por isso que é importante uma reidratação. E quando se fala em infecção urinária, as dúvidas são muitas. Eu queria saber se roupa apertada e biquíni molhado causa infecção urinária. O indivíduo que vai para a praia ou as mulheres que usam biquíni durante muito tempo, então aquela umidade pode sim propiciar ao desenvolvimento de infecções pela proliferação de germes naquele ambiente úmido. Outra dúvida. Alguns tipos de bebidas e alimentos ajudam a agravar ainda mais o quadro de infecção? Alguns alimentos e bebidas são irritantes da mucosa vesical, da mucosa da bexiga, e se o indivíduo está com infecção urinária, com acistite, deve evitar álcool, café, chá e chocolate. Se de repente você não observou todos esses cuidados e acabou sendo vítima da infecção urinária, a recomendação agora é procurar logo a ajuda de um médico. Essa história de autotratamento é absolutamente nociva. Infecções urinárias, infecções respiratórias são responsáveis pela proliferação de bactérias que podem levar inclusive a septicemia e morte.